Nossa Senhora de Lourdes Eu sei que é mais fácil perdoar o artista e o atleta famosos Do que o desconhecido que comete uma contravenção Eu sei que é mais fácil perdoar uma pessoa bonita e atraente Do que uma pessoa feia e suja Que comete uma contravenção Eu também sei que é mais fácil perdoar uma pessoa honesta Do que uma pessoa corrupta que comete uma contravenção Mas Deus sabe tudo